Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um Falco Responde, onde eu respondo semanalmente as dúvidas do pessoal da nossa comunidade. Se você tiver alguma dúvida que você gostaria que eu respondesse nesse quadro, que às vezes eu consigo responder um pouco mais longo a dúvida, mais profundamente, é só nos enviar lá na quarta-feira através do nosso Stories do Instagram, onde eu mando lá perguntas para você poder me enviar a sua pergunta através do Stories. Ou também eu faço uma postagem escrita no nosso canal do YouTube e você pode enviar a sua dúvida através dos comentários dessa postagem. Importante falar também que todas as dúvidas que eu estou respondendo no vídeo, na descrição você pode encontrar quais são elas e até mesmo o timestamp dela para você poder ir direto para ela se você não quiser ver, assistir o vídeo inteiro. Então vamos à primeira pergunta. Como empreender? Montar palestras ou algo do tipo para fazer um nome? Bom, eu separei até algumas coisas aqui que eu achei interessante essa pergunta, porque elas foram até enviadas antes no nosso Perguntas e Respostas da segunda-feira, mas como eu acho um assunto bem bacana, principalmente para pessoas que estão começando e querem fazer esse nome, querem montar e tal, eu pensei que seria mais interessante falar nesse Falco Responde, onde eu posso falar por mais tempo, mais prolongadamente sobre esse assunto. Então até separei algumas coisas aqui. Então assim, a primeira coisa que você precisa definir é quem é seu público, para quem você vai falar. Então, para definir isso, tem duas coisas que você tem que levar em consideração. E aí pode ser só uma, focar só em uma e definir o público, ou você pode pegar as duas juntas e fazer uma coisa melhor ainda. Então, como definir o seu público? Primeira coisa é quem você tem facilidade para você falar. Então, por exemplo, às vezes você já tem uma comunidade, por exemplo, na igreja, você é uma pessoa religiosa, conhece bastante pessoas ali da igreja, então você consegue ter a facilidade de falar para eles, de montar uma palestra para eles, coisas assim. Ou não, ou você conhece pessoas que têm empresas e você pode falar para o público ali dessas empresas, para falar sobre desenvolvimento pessoal, sobre burnout, sobre depressão, ansiedade, por aí vai. Então você primeiro define o seu público, para quem você vai falar. Ah não, eu tenho muito conhecimento com pessoas da faculdade, então eu posso falar para estudantes de psicologia, ou estudantes de outra área, ou pessoas da escola também, estudantes que eu quero falar sobre estudo, né, como estudar melhor, por aí vai. Ou, sei lá, hospital psiquiatra também, você quer falar de coisas mais certas. Então a primeira coisa é ver com quem você tem a maior facilidade de se comunicar, quem está mais próximo de você, quem é mais fácil de você chegar e vender o seu conteúdo. Eu coloco entre aspas vender, porque não necessariamente você vai vender, tipo, cobrar alguma coisa por isso, principalmente no começo, né, então, mas é você oferecer o seu conteúdo. Então a primeira coisa é isso, definir isso, quem você tem mais facilidade. Depois, ao mesmo tempo, né, na realidade, você vai ver em qual área você é melhor também, né, qual você tem mais expertise, digamos assim, né, nossa, eu tenho muita facilidade, eu gosto bastante de transtornos de ansiedade. Ou, nossa, não, eu tenho mais facilidade de explicar melhor a questão da depressão. Ou, não, de transtornos mais sérios, como é psiquizofrenia, psicose, e por aí vai. Ou, não, eu gosto bastante de desenvolvimento pessoal, eu acho que eu tenho um jeito para isso, de falar sobre isso, de buscar conteúdo sobre isso para poder falar, por aí vai. Então, essas duas coisas são coisas que você tem que levar em consideração para você definir aí quem que é seu público, né, e para quem você vai vender novamente o seu conteúdo. Primeira coisa, então, depois que você definiu isso, tá, eu vou falar em empresas sobre desenvolvimento pessoal. Ou não, vou falar, a maioria, tá, você pode, na realidade, falar com pessoas diferentes e sobre assuntos diferentes, mas um foco principal, onde você tem o principal, onde você tem mais facilidade de fazer, é muito importante para que você consiga aí ter uma alavancagem maior para você conseguir começar, mais fácil de começar, se você já tem essas duas coisas, como eu disse. Então, primeira coisa, é isso. Aí você, definido isso, sabendo, tá, eu vou falar, então, em escola sobre como estudar. Não, vou falar com estudantes sobre transtornos de ansiedade, estudantes de psicologia, no caso. Eu vou falar com o público, em geral, sobre transtornos de ansiedade também, eu vou publicar na internet, coisas assim, em vez de ser palestras e por aí vai. Então, a primeira coisa é definir o seu público. Depois, você vai definir como você pretende fazer também. Não, eu vou fazer pelas redes sociais, eu vou ter um blog, um inscrito, eu vou ter um canal no YouTube, onde eu vou divulgar vídeos, eu vou ter uma rede social, no caso, um Instagram, por exemplo, ou um Facebook, de preferência o Instagram, porque o Facebook está um pouco abaixo disso, as pessoas não estão acessando tanto mais, né? Mas, enfim, um Instagram, onde eu vou divulgar vídeos, onde eu vou divulgar postagens escritas lá no Instagram, onde eu vou divulgar as minhas palestras, né, por aí vai. Ou não, eu vou ter um site onde eu só vou colocar lá tudo o que eu faço, todas as palestras, meus temas e tal, e vou divulgar para as pessoas para poder fazer palestras, ou não, vou fazer folders simplesmente, fazer palestras pela cidade, por aí vai. Então, primeiro, você precisa definir o público e como você vai, digamos, fazer isso, né, distribuir o seu conteúdo. Depois de feito isso, a ideia é planejar os temas, né, o terceiro passo seria planejar os temas. Então, pegue aí essa sua expertise, pegue aí e faça um, pegue um dia, separe um dia, faça um brainstorm de tudo o que você pode falar, né, pegue aí os seus temas, por exemplo, transtorno, eu gosto de falar de ansiedade, né, vamos supor. Aí você pega, você pode falar de todos os transtornos de ansiedade, você pode falar de ansiedade de uma maneira geral, você pode falar como a TCC, né, Terapia Cognitiva enxerga ansiedade, você pode falar como a Psicanálise enxerga ansiedade, você pode falar como lidar com a ansiedade, como lidar com a ansiedade para estudar, como lidar com a ansiedade no trabalho, como lidar com a ansiedade, blá, 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 então você pode pensar em vários temas diferentes que você pode montar um conteúdo, seja um conteúdo, novamente, de vídeo, seja um conteúdo escrito, seja um conteúdo para uma palestra. Então você planeja os temas. Depois que você planejou esse tema, é importante que você tenha aí, pelo menos uns 10 temas, talvez, bastante temas, sim. Depois que você planejou isso, você vai separar na sua, digamos, semana, como você vai preparar esse conteúdo. Então é interessante que você planeje para começar essas coisas também, não comece assim, ah, vou começar agora. Não, planeje, então, ah, vou começar mês que vem. Eu vou começar mês que vem. Então, esse mês inteiro eu vou me preparar para isso. Então eu vou separar esses temas, falando assim, ah, eu acho que eu consigo preparar aí duas apresentações, dois artigos, né, escritos, ou dois vídeos por semana, vamos supor. Aí você vai separar, né, então você separando, o que você faz? Então você vai separar, por exemplo, ah, segunda-feira eu vou pegar então dois temas, desses que eu separei, pegar dois temas, vou pesquisar. Na segunda-feira eu vou pegar os temas e eu pesquisar o assunto, né, pesquisar sobre, né, buscar artigos científicos, buscar livros, buscar onde você puder encontrar aí coisas sobre esses temas. Na terça-feira eu vou escrever. Então eu vou escrever um script ou já escrever o artigo, né, que se for um artigo, escrever um script de um vídeo, escrever o script que você vai montar numa apresentação depois. Na terça-feira eu vou escrever. Na quarta-feira eu vou montar a apresentação, né, ou já vou postar, no caso, no blog, né, já pré-postar, já colocar lá planejamento de quando você vai postar e por aí vai. Se for um vídeo, não, na quarta-feira eu vou gravar e já vou editar, ou na quarta eu vou gravar, na quinta eu edito, enfim. Você vai separar durante a sua semana os passos a passo, passo a passo que você precisa fazer. Você não vai fazer os 10 temas de uma vez, né, os 10 temas que você separou antes. Você vai só fazer, separar aí um ou dois temas por semana até você pegar o ritmo de saber quanto que você consegue fazer conforme vai passando o tempo, você vai ficando mais ágil nisso. Então você separa dessa maneira. Você planeja para o próximo mês, para você já começar o próximo mês já soltando conteúdo, soltando vídeo, soltando postagens, seja uma vez por semana, seja todo dia, se você conseguir, mas é muito mais difícil, né, porque até começar, é importante ser, talvez um por semana, no mesmo dia, no mesmo horário, pode ser bacana. Se for conteúdo assim. Se for palestra, você vai separar, você vai fazer a mesma coisa de montar os conteúdos, montar as apresentações, né, aí você já vai montar o seu site e tal, e aí você vai separar no próximo mês, para que você visite os lugares que você quer fazer isso, né. Então, como eu já disse, por exemplo, se você é uma pessoa que tem um contato ali com o pessoal da igreja, por exemplo, uma comunidade da igreja, que são religiosas, centros, espiritos, ou, por exemplo, se você tem contato na escola, se você tem contato com pessoas de empresa, ou não, nem tem contato, mas vai lá na caruda mesmo e se apresentar e falar, olha, eu faço palestras sobre isso, se você tiver interesse, faço palestras gratuitas, né, para você ir construindo esse nome. Aí você pode falar em escola, você pode falar em sindicatos também, sobre a questão de trabalho, burnout, você pode falar, você pode falar em empresas, né, empresas das mais variadas, como eu disse, você pode falar em igreja também, enfim, vai pensando aí onde você pode falar e aí você separa, pesquisa, aí planeja onde você vai visitar, como você vai falar, como você vai se apresentar e por aí vai. Então, essa é o que você deve fazer depois que você tiver esse conteúdo público. E se for na questão digital, você vai publicando, então, você vai publicar, ah, vou publicar como eu faço aqui, né, chamar vídeos toda terça-feira. Então, toda terça-feira, tal horário, eu vou publicar um vídeo. Aí você vai montando isso, né, e você vai montando ali o seu canal, a sua rede social, né, que seja uma coisa mais bonitinha, assim, uma capa legal, um nome bacana, né, a sua foto também, e por aí vai, para que tenha uma, para que as pessoas tenham uma coisa bem definida, né, porque se elas forem te procurar, eu procurar lá, sei lá, se a pessoa me procurar Diego Falco na internet, ela vai achar coisas, eu espero, né, que ela ache coisas bacanas, né, então vai achar o nosso site, que é um site bem montado, que não é uma coisa super difícil de fazer, com os tipos de site que tem hoje em dia, né, que faz mais automaticamente, assim, o site para você, então vai achar lá a nossa rede social, vai achar o nosso canal no YouTube, que eu fui também construindo aos poucos isso, sabendo o que é melhor e por aí vai. Então, isso é como a gente faz. Então, primeira coisa, é descobrir, para quem você vai falar, você vai planejar os seus temas, você vai distribuir esses temas, né, você vai distribuir sua rotina, você vai montar uma rotina de trabalho, tá, semanalmente. E uma coisa, querendo ou não, se você estiver falando aqui da questão da psicologia, uma coisa é que principalmente se você for começar na área clínica, você vai ter muito tempo livre, né, se a gente estiver falando aqui que você não trabalha em outra área, você não trabalha com outra coisa, você vai ter muito tempo livre para você fazer isso. Então, separe, aproveite o, use o seu tempo livre, né, use o seu tempo livre. Não fique aí, tipo assim, ah, eu vou atender, só atendo um paciente essa semana, sei lá, no começo, né, ah, então eu vou, no resto eu vou curtir, eu vou dormir, não faça isso, tá, use o seu tempo livre. Pode, durma, quando você tiver que dormir, normal, né, não é fazer coisas loucuras, mas quando você estiver lá de tempo bobo, digamos assim, considere tempo de trabalho, tá, sei lá, toda manhã eu vou trabalhar, ou toda tarde eu vou trabalhar, também não precisa ser, é, 24 horas por dia, né, 8 horas, quanto mais você quiser, melhor, claro, né, se você considerar aquilo um trabalho. Então você vai montar essa rotina, então é planejar, descobrir seu público, planejar os temas, montar uma rotina disso, e publicar. É isso que eu teria, é, pra falar, né, como empreender, como fazer um nome, é, e, e nessa consistência, tá, aí você vai na consistência, vai indo, vai indo, vai indo, que com o tempo você vai direcionando, porque você vai tendo um feedback, aí, do seu público, você vai tendo um feedback, das pessoas que querem, que gostam do seu conteúdo, e você vai direcionando. Por exemplo, o nosso canal mesmo começou, como um canal de psicologia para o público em geral, né, para todas as pessoas, mas com o tempo eu fui percebendo que muitas pessoas, que acessavam mais de 50% do nosso público, é estudante, são estudantes de psicologia, né, então, é uma coisa onde eu fui direcionando, fazendo mais conteúdos para essas pessoas, né, falando sobre a terapia coentiva, que seja mais direcionado para isso, não que eu não tenha conteúdo também para as pessoas em gerais, para o público em geral, tentando ajudar elas no seu dia a dia, e por aí vai, mas o foco principal acaba mudando, né, porque você vai direcionando, aí para o público, para o público específico, para o público que mais vê seu conteúdo, e por aí vai, mesma coisa palestras, né, se você vai fazer, faz palestra em igreja, faz palestra em empresa, e vê onde tem mais feedback, onde o pessoal gosta mais, é empresa, beleza, foca mais nisso, né, começa a vender o seu produto mais para empresas, e aí com o tempo você vai fazendo o seu nome, as pessoas vão te conhecendo, as pessoas dos próprios locais da igreja, da empresa, da escola, elas vão te procurar também, na clínica, porque gostaram da sua palestra, e por aí vai, então isso vai montando, você vai crescendo, e aí você acaba fazendo o nome, então é isso, basicamente, que eu tenho para falar, né, de, para você, então como descobrir para onde vai o público, planejamento, distribuir, buscar conteúdo, montar apresentação, vender aí nas redes sociais, fazendo vídeo, live, postagem, artigo, contatos na sociedade, na igreja, sindicato, escola, projeto social, empresas, é montar uma rotina de trabalho e de estudo, né, como eu já falei, com foco no futuro, e entender que pode demorar, né, que é uma coisa que você vai ter que trabalhar aí, fazendo esses esforços aí a mais, é de graça, né, pode demorar um pouco, depois você pode começar a cobrar lá na frente, enfim, mas é uma coisa que vai demorar, né, pode demorar, você tem que entender que você tem esse tempo livre, tranquilo, né, então faça isso, use o seu tempo, use da melhor maneira possível o seu tempo, e faça isso, estude, planeje, monte essa rotina, que com o tempo você vai conseguir, fazendo o seu nome, aí são, aí duas coisas assim, é bônus que é importante falar, a primeira coisa, é seja autêntico, tá, seja você mesmo, no início você pode às vezes ficar um pouco mais travado, se você não tivesse costume e tal, mas seja você mesmo, né, porque a questão é que as pessoas gostam de pessoas, né, então, apresente você mesmo, né, se apresente como você realmente é, seja sincero, seja honesto, eu espero, né, que as pessoas gostem do meu jeito, por exemplo, né, e quem não gosta, não gosta mesmo, né, isso é outro ponto, né, isso é outro ponto importante, que, é, sempre terá críticos, né, independente, seja da questão, por exemplo, do trabalho, se você está lá se esforçando, fazendo tudo isso de graça, né, porque é uma coisa a longo prazo, então vai ser meio de graça inicialmente, você vai estar fazendo isso de graça, vai ter muita gente que vai falar, ai, que besteira, para de fazer isso, isso não tem nada a ver, isso não vai te ajudar, tal, que são aquelas pessoas mais acomodadas, e aí, você vai ver o resultado só lá na frente, né, os meus resultados, nessas questões demoraram, né, eu comecei em 2015 com o canal, com essas coisas, né, e hoje eu estou vendo mais resultados, né, então passou o quê? 4 anos, mas é uma coisa que tem resultado, né, que deu muito certo, e pode dar muito certo para você também, e é uma coisa que a gente vê que falta, assim, no mercado, principalmente no mercado de psicologia, né, porque a psicologia, eu acho que é muito interessante a gente vender, mas a ideia de uma psicologia mais humana, mais tranquila, do que essa psicologia mais séria e tal, cheia de coisa, que o pessoal fique e tal, então, isso é muito bacana e pode demorar um pouco, e críticos, como eu disse, sempre terá, tá, isso é uma coisa que, é, é chato, né, mas, tem que entender, que você, assim, claro, que se você falar, monta uma palestra, monta uma apresentação, monta um vídeo também, e vê que, sei lá, 90% das pessoas estão falando mal, falando mal no sentido, ah, nada a ver isso aí e tal, aí, talvez você esteja achando o público errado, né, ou você tem que mudar algumas coisas no seu conteúdo, agora, se você vê lá que, nossa, na verdade, 80%, 90%, gostam muito do seu conteúdo, gostam das coisas, e aí, uns 10% fala mal, te xinga, né, ou fala que nada a ver esse conteúdo que você está falando e tal, você tem que entender que, opa, foca na maioria, tá, porque vai ter, você vai ter críticos, isso acontece mesmo, isso acontece tanto, por exemplo, na clínica, tá, na clínica, tem pessoas que adoram, né, o jeito do meu, falando uma questão pessoal, adoram o jeito que eu trabalho, tem gente que não gosta, tem gente que fala, ah, gostaria que fosse mais assim, gostaria que fosse mais assado, eu tento até adaptar, mas às vezes não é possível também, porque, às vezes foge demais, né, do que, do que como eu faria, e aí fica uma coisa muito mecânica e tal, e não dá muito certo, assim como nos vídeos, também, né, nas postagens, por aí vai, tem gente que adora, né, o jeito, como eu transmito o conteúdo, e por aí vai, tem gente que odeia, tem gente que me xinga, tem gente que fica falando, né, muito, sei lá, aquelas pessoas, tem às vezes uma cabeça muito formada, às vezes por algum professor específico na faculdade, aí fica falando umas, umas besteiras, umas asneiras, assim, mas fala ok, né, vai fazer o que, né, mas o importante é que a maioria, goste, né, que você, é, consiga crescer com isso, mesmo a coisa do curso também, né, tem gente que adora, os cursos, né, que eu faço, nossa, que bacana, me ajudou bastante, tem gente que, sei lá, assiste uma aula, já fala, ah, é uma merda e tal, então é isso, né, essa questão, tanto do que pode demorar, como essa coisa das críticas, você vai ter, então, você vai ter que segurar e entender que é assim mesmo, é como o mundo funciona, você não vai conseguir agradar todo mundo, você só precisa entender que você tá baseado em uma coisa, que você tá ajudando algumas pessoas, isso já vale muito, tá, se você ajudar uma pessoa, né, de 10 pessoas que você fala, se você ajudar uma pessoa, você já tá ajudando alguém, se você não estivesse fazendo o que você tá fazendo, você não estaria ajudando ninguém, então, um é melhor que zero, né, e saber que você faz isso, querendo ou não, te dá bastante sentido, pra sua vida, te faz você, faz você seguir em frente, e conseguir as coisas que você quer, seja uma questão pessoal, seja uma questão, sei lá, eventualmente financeira, mas pelo menos de você ter essa, esse sentido de falar, poxa, o que eu faço, faz diferença, né, então, e saber que foi por você ter se esforçado sozinho, não ter, tipo, essa dependência, né, de fazer, porque o outro falou pra você fazer, e por aí vai, né, então, isso é o que eu posso falar, nessa pergunta, né, de como empreender, né, como montar palestras, ou algo do tipo, pra você fazer um nome, se você tiver alguma outra dúvida sobre esse assunto, né, pode mandar aqui nos comentários, que eu respondo, tá, sem problema nenhum, ou você pode entrar lá no nosso, também no nosso Instagram, Terapia Cognitiva Online, pode mandar um direct por lá, eu tento responder por áudio, enfim, todas as formas possíveis, tá, pra ajudar o pessoal, aí. Agora, vamos à próxima pergunta, eu, como paciente, que outros trabalhos de casa eu posso fazer? Bom, isso vai depender do seu caso, tá, então, vamos supor que você, então, já tá fazendo terapia cognitiva e tal, o terapeuta já te passou várias tarefas de casa, e você tá praticando e tal, mas você vê, poxa, não, eu acho que dá pra fazer mais, eu posso fazer mais e tal, tudo vai depender do seu caso, tá, e do que você, porque normalmente, as tarefas de casa, né, os trabalhos, né, de casa, né, como você coloca, é, vai do que você tem medo, né, ou do que você não quer enfrentar, então, isso é uma coisa muito válida, né, pra você saber de como fazer, por isso que na terapia que você precisa descobrir isso, então você, a ideia é fazer uma hierarquia, por exemplo, de coisas que você tem medo, de coisas que você tá evitando, então, você faz uma hierarquia de todas as coisas que você, é, tem medo de zero a cem, por exemplo, cem, sendo o máximo de ansiedade, ou tristeza que você sente, ou dificuldade que você sente de fazer aquilo, e zero, tipo, não sente dificuldade nenhuma, né, então você vai, faz essa hierarquia, e começa fazendo essas coisas, né, por baixo, conforme você vai se sentindo mais seguro de fazer, você passa pro próximo passo, então, ah, poxa, tá uma semana eu fazendo esse daqui, né, vamos supor, na questão de ansiedade, seja, vamos supor que num degrau, seja você ligar pras pessoas, né, ligar pra pessoas desconhecidas, vamos supor, ligar pra pessoas conhecidas, depois ligar pra pessoas desconhecidas, e depois é você sair na rua, perguntar pros outros, então, vamos lá, você liga pra várias pessoas conhecidas e tal, você tem bastante ansiedade, vai passando tempo, passou uma semana assim, você tá bem já com isso, fazendo isso diariamente, não tá sentindo nada, opa, beleza, já passa pro próximo passo, de você começar a ligar pra pessoas, pega ali o feedback, né, dessa primeira parte, monta uma, uma conclusão, poxa, eu achei que ia ser assim, foi assado, eu me dei muito melhor do que eu achei, por aí vai, aí você vai, e faz uma, um upgrade, né, digamos assim, passa pro próximo passo, que é ligar pras pessoas desconhecidas, faz a mesma coisa e tal, ah, nossa, tô tranquilo com isso, ok, faça uma conclusão, olha, tá vendo, eu achei que ia ser assim, assado, e foi na verdade assim, fiquei muito melhor do que eu imaginei, blá, blá, aí você passa pro próximo passo, que é você conversar com pessoas na rua, por exemplo, então, isso é a maneira de você, né, como paciente, fazer outros trabalhos de casa, então precisa, vai depender de cada caso, é difícil falar assim, ah, que outra coisa eu posso fazer, vai depender de cada caso, eu não sei qual é o seu caso, não é com a sua dificuldade, então precisa saber isso, e quem vai te passar isso, é o seu terapeuta, então converse com ele sobre isso, sobre coisas que você possa fazer extra, se você já esteja bem mais animada, fazendo as coisas, então veja com ele, poxa, eu acho que eu consigo fazer mais do que você me passa durante a semana, então aí ele vai te passar, a ideia é que ele te passe mais coisas pra você conseguir fazer, porque às vezes ele não te passa tanta coisa, porque vai achar que você não vai conseguir fazer, o paciente pode se frustrar, achando, poxa, eu não consigo fazer, eu não consigo fazer a tarefa e tal, então, vai conversando com o seu terapeuta, que ele vai passar baseado no seu caso, o que você pode fazer, mas basicamente é isso, é montar essa hierarquia de coisas, seja das suas dificuldades, seja dos seus medos, e você vai passando aí, de fase, digamos assim, conforme você vai se sentindo melhor, espero ter respondido a sua dúvida, próxima pergunta, de que forma a TCC atua em relação à dependência química? A dependência química tem um livro muito bom, que é a Terapia Comitiva e Comportamental, Independência Química, ou Dependência Química e Terapia Comitiva e Comportamental, agora eu já não lembro exatamente o nome, mas da Neide Zanelato, que fala bastante sobre isso, é um livro somente disso, é um livro muito bacana, que pode te ajudar nesse sentido, eu vou deixar aqui na tela aparecendo, e vou colocar o link na descrição também, caso você queira acessar, e vou colocar aqui na tela as coisas que eu estou falando também, então basicamente o modelo cognitivo que a gente usa, um que a gente usa, é esse que a gente chama de modelo cognitivo de uso continuado, que foi adaptado de Liese e Franz de 1996, então o que a gente mostra é assim, por exemplo, existe o estímulo elicitador, então a pessoa vê alguma coisa, vê a droga, ou vê alguma coisa que estimula, que volta a lembrança aí da droga, aí ela tem a ativação de crenças básicas, as crenças sobre as drogas, então por exemplo, a droga é uma coisa positiva, é uma coisa que me faz bem, é uma coisa que vai fazer com que eu, com que eu, sei lá, eu consiga enfrentar a situação, como a gente está falando, por exemplo, sei lá, bebida alcoólica, vou sentir menos ansiedade, é uma coisa que sempre me ajudou, por aí vai, então ativa essas crenças, então eu tenho o estímulo, vem as crenças, essas crenças geram os pensamentos automáticos, que são esses pensamentos mesmo, por exemplo, vai me ajudar, sempre me ajuda, é uma coisa boa, é gostosa, eu me sinto muito bem, eu preciso fugir da realidade, por aí vai, aí isso cria uma necessidade, uma fissura, então a pessoa começa a ficar, sentindo a necessidade, ali daquela, de usar aquela substância, então ela tem a fissura daquilo, ela começa a sentir essa necessidade, por causa de todas essas lembranças e tal, aí ela tem um conflito, uma ambivalência, que aí ela fica, ah, mas será que eu devo, não sei o que, eu estou em tratamento, ou tipo, tem as coisas negativas que a droga pode me causar, ou que o álcool pode me causar e tal, então ela tem esse conflito, e aí, ela começa, tem as crenças facilitadoras, que a gente fala, os pensamentos permissivos, né, então que vai tipo, ah, mas é só hoje, né, mas, é, eu vou, é só por um pouquinho, né, depois eu paro, eu começo, amanhã eu paro, amanhã eu já não uso mais, semana que vem eu paro, enfim, ela começa a ter pensamentos, crenças que vão facilitar o uso, tipo, dando permissão, por isso a gente fala permissivo, né, permissão para que ela use, aquela substância, e aí depois, vem o foco nas estratégias de ação, ah, tá, então eu vou usar de tal maneira, então eu vou usar, ela começa a planejar como ela vai usar, como ela vai fazer, por aí vai, então é uma estratégia de ação, e aí ela usa, né, então ela começa a usar, ou ela tem a recaída, né, ela tem uma recaída, se ela já estiver em tratamento, ou ela continua usando, caso ela já use a droga, né, e aí isso depois, vai gerar então novamente, outro estímulo, né, porque se a pessoa usa droga, aí ela, por exemplo, tem a, a dependência, né, química mesmo, daquilo, e aí quando ela fica um tempo sem usar, ela vai ter as sensações, né, da abstinência, essas sensações da abstinência, já viram aí um estímulo licitador, que aí ativa novamente as crenças básicas, os pensamentos automáticos, a fissura também, a conflitação de valência, e por aí vai, e aí ela acaba caindo nesse ciclo, então um exemplo, né, por exemplo, até que eu tenho aqui, né, vamos supor, uma pessoa deprimida, ela é exposta ao álcool, então ela é deprimida, ela tá deprimida e tal, e ela tem, então esse é o licitador, ela tá deprimida e ela é exposta ao álcool, aí ela começa na crença dela de, por exemplo, ser incompetente, né, por exemplo, ela tem a crença de ser incompetente, aí os pensamentos, poxa, mas eu já me esforcei tanto, né, nossa, eu tava estudando aqui, tava esforçando e tal, eu acho que, eu acho que eu mereço, eu mereço um pouquinho disso, me sentir melhor, eu tô estressado, todas as coisas são difíceis e tal, aí ela tem esse pensamento, aí ela sente a fissura, né, então a forte vontade de beber, a forte vontade de usar aquela substância, aí ela pode pensar, por exemplo, não, não quer dizer nada, né, se eu tomar só um gole, não vai fazer diferença, não vai fazer mal, né, eu mereço, né, novamente volta aquilo, eu mereço, eu vou me sentir melhor, eu me esforcei tanto essa semana, aí ela planeja, como ela vai fazer, como ela vai beber, quando ela vai beber, né, e por aí vai, o que ela vai beber, e aí, ela acaba tomando, tomando a bebida, usando, né, aquela substância, tomando o gole e tal, então, é uma coisa assim, que aí isso volta, né, porque daí ela toma aquela bebida, e como eu disse, vai dar sensações físicas, da abstinência, ou ela vai se sentir mal, também, porque assim, às vezes ela tomou, ela estava em tratamento, ela tomou aquela substância, usou aquela substância, ela vai se sentir mal, poxa, por que que eu fiz isso, nossa, que absurdo eu ter feito isso e tal, então ela pode se sentir mal, né, de ter usado isso, e isso ser um outro evento, ele citador aí, que vai pegar nas crenças dela, por exemplo, nossa, tá vendo como eu sou incompetente, não consigo nem fazer isso direito, blá, blá, e aí ela tem os pensamentos, tá vendo, então não vale a pena, então deixa eu jogar tudo pro alto mesmo, deixa eu usar, deixa eu acabar com a minha vida, enfim, e por aí vai, então esse é o modelo, que a gente fala, que é o que a gente usa, né, o modelo cognitivo, do uso continuado, da gente, que a pessoa faz o uso contínuo aí, das substâncias, e como, e como a terapia cognitiva vai trabalhar, como a gente trabalha, né, com todas as coisas, dos modelos cognitivos, a gente vai focar principalmente, por exemplo, nos pensamentos, nos pensamentos automáticos, nessas crenças, então tentar questionar esses pensamentos de uma maneira mais eficiente, entender que eles estão ali, mas que você pode trabalhar com eles pra você não sucumbir, né, que eles não são tão verdade assim, por exemplo, essa coisa de eu mereço e tal, tentar conversar com eles mostrando aqui, poxa, isso é um exagero, que você vai se prejudicar se você fazer isso, então a gente vai questionar esses modelos, esses pensamentos, por aí vai, por isso tem que ser muito bem trabalhado, pra entender quais são os pensamentos que sempre apareceram, que podem aparecer também na vida do paciente, e aí depois a gente vai trabalhar com todos, então todos os pensamentos, sejam os pensamentos iniciais, sejam as crenças permissivas, né, os pensamentos permissivos, seja uma distração também, por exemplo, se ele já começa a planejar, né, de tomar aquilo, é já pensar numa estratégia de comportamental mesmo, pra mudar aquilo, poxa, sai dali, né, sai, evita, então não vá ali, não vá no bar, desvia o caminho, não passe na frente do negócio do bar, né, não faça essas coisas, então é tentar comportamentos diferentes, que o pessoal pode ter, se distrair, liga pra alguém, enfim, vai depender tudo do que a pessoa pode fazer, do que já ajudou ela no passado, e por aí vai, então comportamentos também que possam fazer ela, desfocar daquilo, e não ter a ação que ela planejou, né, que ela está fazendo, porque por mais que ela tenha planejado, ela pode tentar fazer outra coisa, e aí, ela vai ter o resultado positivo disso, né, de não ter usado, vai se sentir bem, pode estar vendo, eu não usei e tal, vai se sentir bem com isso, e vai reforçar, e aí com o tempo vai ficando mais fácil, mas, sempre tem aí, a recaída, tem até aquela espiral que às vezes a gente usa, né, da questão da pessoa identificar que ela tem um problema, problema, e ela colocar em prática para mudar, aí vai, tem a recaída, aí volta azul de novo, então isso, a recaída meio que faz parte, é só uma maneira da gente identificar, poxa, então, isso talvez não está, a gente não fez direito, isso é uma coisa que a gente precisa, que é uma coisa nova, um novo pensamento, um novo tipo de pensar, um novo tipo de comportamento que você está tendo, que está estimulando isso, vamos mudar isso, de onde você tirou esses estímulos, e por aí vai. Então, isso é como a terapia cognitiva, atua em relação à dependência química, como eu falei, vai depender muito da substância, vai depender muito da pessoa, de onde ela está inserida, se é uma pessoa da classe social dela, onde ela tem o acesso também, a facilidade de acesso daquela droga, daquela substância, então tudo vai depender disso, vai depender muito de cada caso, mas basicamente, vai trabalhar nos pensamentos aí, que a pessoa tem, que permitem ela usar, que tanto, os pensamentos que permitem ela usar, nessa coisa eu mereço e tal, como também nos pensamentos, automáticos referentes, as suas próprias crenças, porque quando a gente começa a trabalhar, as crenças de que ela, eu sou incompetente, a gente começa a ver, mostrar para ela, que ela não é tão incompetente assim, ou não é incompetente, que ela é melhor do que ela imagina, e por aí vai, trabalhando isso, ela vai se sentir melhor, e ela não vai tanto, essa ativação dessa crença, eu sou incompetente, e aí não vai gerar tudo isso, desses outros pensamentos, por aí vai, então a gente trabalha, na questão dos pensamentos, chegando nas crenças, que digamos, inicia tudo isso, todo esse processo, como também em comportamentos, que a pessoa pode ter, para desviar aí, a sua atenção, daquela fissura, daquela coisa, e das estratégias, que ela coloca, para desviar aquilo, e ter o resultado, mais positivo, e ter um feedback positivo, daquilo, espero ter respondido novamente, como eu sempre falo, se você tiver alguma outra dúvida, você pode enviar, novamente, pergunta, ou enviar lá no Instagram, que eu tento responder melhor, e também, recomendo esse livro, que pode te ajudar bastante, caso você seja estudante, você trabalhe com terapia cognitiva, e quiser conhecer mais, tem esse livro, que é muito bom, que eu indico, que vai te ajudar, e responder todas, as suas dúvidas, bom, próxima pergunta, é uma pergunta em inglês, né, eu vejo você, me siga de volta, infelizmente, né, eu só sigo pessoas, digamos, eu só sigo pessoas, específicas, assim, e tal, que eu vejo, que possa ser benéfico, que pode, que são pensadores, e por aí vai, ou que pode ajudar, o meu público, de alguma maneira, e tal, então, eu não sigo tanta gente, mas, infelizmente, eu não posso te seguir, mas, que bacana que você, me segue, né, próxima pergunta, em quais pontos, as terapias contextuais, de terceira onda, se aproximam de terceiro, em quais não, eu não conheço, todas as terapias, de terceira onda, para falar, onde ela se encontra, onde não se encontra, e tal, o que eu sei, assim, da base, a base principal, que é a ideia de situação, que é o modelo cognitivo, que é a situação, que gera pensamentos automáticos, que gera entusiações, essa base, eu acredito, como eu disse, eu não conheço todas, eu acredito que exista, em todas essas, em todas essas terapias, de terceira onda, tá, isso eu acho que é o principal, aí, algumas terapias, elas modificam o nome, de algumas coisas, né, então, por exemplo, a terapia do esquema, tem muito nome, tipo, ah, isso, a relação parental, a relação, blá, blá, e tal, tem nome de coisas, que na verdade, você pode explicar, na terapia cognitiva, só que, não vai ter um nome específico, né, mas, você pode explicar, de uma maneira, é uma coisa que é feita, na terapia cognitiva, mas, que não tem, um nome específico, para aquilo, então, a relação, pelo menos, que eu consigo ver, é justamente isso, é o foco principal, ainda, no modelo cognitivo, mas, o jeito de enxergar, o jeito de falar, sobre aquilo, é um pouco diferente, e um jeito de enxergar, eu, às vezes, um pouco do trabalho, também, do que é feito, de como é feito, pode modificar, tá, então, sinto muito, se eu não respondo, muito bem, a sua pergunta, mas, é, basicamente, isso, né, o que vai diferenciar, muito, também, é o método de trabalho, né, então, por exemplo, tem a questão, do foco em mindfulness, que isso é uma coisa, que antes, na terapia cognitiva comportamental, a gente não trabalhava, com a parte da aceitação, era só das respostas, dos pensamentos, agora, a parte da aceitação, que é uma coisa, que isso, tá, meio que, em geral, aí, na grande parte, da terapia de terceira onda, é a parte de aceitar, e a gente percebe, que é uma coisa, que é muito válida, que é muito positiva, que ajuda, muitas vezes, até mais, que você responder, os pensamentos automáticos, aprender a aceitar, aceitar que você, tá sentindo aquilo, aceitar que você, tá pensando aquilo, entender que você, não precisa se deixar, levar por aquele pensamento, entender que você, não precisa, aí, se envolver, demais com aquilo, ou, rejeitar o pensamento, ah, eu não posso, não deveria pensar isso, e tal, então, aprender a aceitação, isso é uma coisa, que eu vejo, que é muito comum, das terapias de terceira onda, que, no caso, muitos profissionais, da segunda onda, da terapia cognitiva, também utilizam, sem necessariamente, falar, ah, eu sou da arte, eu sou do, focado em mindfulness, e tal, a gente pode pegar, aí, as técnicas diferentes, a gente pode falar de mindfulness, terapia cognitiva, a gente pode fazer tudo isso, tá, então, novamente, desculpa se eu não respondi direito, a sua dúvida, mas eu não conheço todas, porque são muitas, né, terapias de terceira onda, eu não sei exatamente, cada uma, como é a estrutura de cada uma, e tal, mas o que eu percebo, tá, o que eu vi, até então, a base é a mesma, a diferença é que elas, às vezes, usam nomes diferentes, ou as estratégias, que elas usam, o jeito de passar, essas estratégias, mudam, né, então, usa um nome diferente, para falar da X estratégia, usa estratégia em momentos diferentes, por aí vai, mas a base, é a mesma, por isso que eu até, eu falo bastante, gente, sempre pergunta a terapia do esquema, eu sempre falo, gente, se você conhecer muito bem, a terapia cognitiva comportamental, você pode pegar ali, coisas, dessas outras terapias, e aplicar sem problema nenhum, porque a terapia cognitiva, ela é muito aberta nesse sentido, onde você pode aí, pegar técnicas diferentes, jeito diferente de falar, que seja, para você poder explicar, fazer a psicoeducação melhor para o paciente, e você aplicar, e uma das coisas muito vantajosas da terceira onda, é justamente a aceitação, que você, quando você usa isso, e aprende a usar, ensina isso para o paciente, tem um resultado, assim, muito bom, ok, espero ter respondido, qualquer coisa, você, como sempre, me envia depois, terapia cognitiva comportamental, é o mesmo que terapia cognitiva? Sim, então assim, a terapia, o Beck, quando ele desenvolveu a terapia, era a terapia cognitiva, então, terapia cognitiva, ele chamava, terapia cognitiva, tal, tal, depois ele foi ver, que a parte comportamental, do behaviorismo, e tal, funcionava muito bem, os experimentos comportamentais, as exposições, ajudavam muito, os pacientes, a enfrentar, as suas dificuldades, enfrentar os seus medos, principalmente, por exemplo, no transtorno de ansiedade, vendo então, os resultados muito positivos, como esses experimentos, causavam uma mudança, causavam uma melhora, e também, até vezes, uma melhora nos pensamentos, na parte cognitiva, do sujeito, então, ele incorporou, essas questões comportamentais, e aí, começou a chamar, então, terapia cognitiva comportamental, então, elas são sinônimos, se você falar, terapia cognitiva, ou terapia cognitiva comportamental, você está falando da mesma coisa, agora, o que a gente trabalha, ver muito também, é assim, falar de terapias cognitivas, aí, envolve várias terapias cognitivas, seria, por exemplo, a terapia cognitiva comportamental, seria a TREC, terapia racional, emotiva, é comportamental, seria a ACT, né, aceitação de compromisso, terapia dos esquemas, a DBT, né, enfim, baseada em Mindfulness, enfim, todas essas outras terapias, que serão, o que a gente chama de terapias, terceira onda, como na pergunta anterior, elas são chamadas de terapias cognitivas, tá, então, terapias cognitivas, tipo, um guarda-chuva que, acopla tudo isso, então, é aí, quando você vai falar da terapia do BEC, você fala da terapia cognitivo comportamental, mas, se uma pessoa estiver falando especificamente de uma terapia, falar assim, ah, eu faço terapia cognitiva, provavelmente ela está falando da TCC, terapia cognitivo comportamental, mas ela pode estar falando também de uma dessas outras aí, porque quando a gente fala terapias cognitivas, engloba tudo isso, mas, basicamente, é sinônimo, sinônimo, é a mesma coisa, ok, espero ter respondido também, e a última pergunta, minha tia está em um relacionamento abusivo, quero ajudá-la a dizer não a esse relacionamento, bom, primeira coisa, a gente tem que tomar cuidado desse negócio, ah, ela está em um relacionamento abusivo, abusivo mesmo, então, vamos avaliar aí, porque, por mais que a gente tem que realmente combater isso, relacionamentos abusivos, por aí vai, a gente tem que tomar cuidado de não super exagerar, tá, isso é uma coisa, tá, pode parecer que é absurdo, você está falando, não, calma, né, eu só estou falando, que a gente tem que tomar o cuidado, porque, às vezes, a pessoa, as pessoas focam muito, por conta da mídia e tal, que é um jeito de divulgar essas coisas, para as pessoas se sentirem mais à vontade, para combater os seus abusadores, por aí vai, é extremamente positivo, mas, a gente tem que tomar o cuidado, então, realmente é um relacionamento abusivo, né, então, pesquise muito bem isso, antes de você expor, né, de uma maneira, essas coisas, então, primeira coisa é isso, depois, ela precisa querer sair disso, né, se é um relacionamento abusivo, por exemplo, psicológico, ou até mesmo físico e tal, converse com ela, converse com ela e mostre que você está preocupada com ela, as consequências, mostre dados, né, olha aqui, mulheres que normalmente se relacionam com homens abusivos, acontece isso, blá, blá, pode morrer, né, querendo ou não, tem tudo isso, as consequências, vamos supor, se ela tiver filhos, né, as consequências nos filhos, né, desses relacionamentos, mulheres que se mantém nessa relação, o que pode acontecer com os filhos, né, podem se tornar, às vezes, que nem o pai, querendo ou não, ou pode, sei lá, ir para o outro lado, se tornar muito passivo, muito temeroso das coisas, então, mostrar as consequências negativas disso para ela, então, conversar, mostrar a sua preocupação, mostrar as consequências negativas, conversar com isso, com ela, porque não tem muito o que fazer, agora, depois de feito tudo isso, você vê que ela ainda se mantém, ainda está lá, e aí a gente está falando de um relacionamento, onde ela tem risco de vida, principalmente, a primeira coisa que eu acho que tem que fazer, o que tem que fazer, eu acho que é a denúncia, né, por isso que, né, como denúncia é uma coisa séria e tal, né, vai afetar muito a vida dela, vai afetar muito a vida do sujeito, né, que ela está, da pessoa que ela está, é uma coisa que precisa ser muito bem avaliada, como eu disse, né, então, primeiro avalie se realmente estamos falando de um relacionamento abusivo, pesquise muito bem e tal, converse com ela, mostre aí a sua preocupação com ela, com ela, mostra como ela pode, estar se prejudicando ou prejudicando os filhos, se ela tiver filhos, por exemplo, as pessoas ao seu redor, como que pode acontecer com ela no futuro, e se mesmo depois de todas essas coisas, aí se faça uma intervenção, digamos assim, junte mais pessoas e tenta, tenta conversar com ela ou tirar ela dessa situação, principalmente quando a gente estava falando aqui de risco de vida, né, e faça uma denúncia, então, isso é o que eu teria para falar para você, tá, que ela está em um relacionamento abusivo, queria ajudá-la a dizer não, porque ajudar ela a dizer não, assim, é difícil, né, porque ela já se manteve nisso há muito tempo, então, você mostrando para ela as consequências, né, negativas disso, e ela vê, poxa, realmente, eu mereço, eu preciso sair disso e tal, dê todo o suporte a ela, tenta identificar o que faz ela se manter nesse relacionamento, porque muitas vezes, vamos supor que ela se mantenha, porque, ai, porque se eu largar dele, eu não vou ter onde morar, eu sei lá, eu não vou ter a questão financeira, tente dar esse suporte para ela, não, calma, se você se separar dele, fica tranquilo, eu vou te receber na minha casa, você vai ficar lá, sabe, dê respostas para os seus, para os medos dela, porque, do que ela aí faz, dos pensamentos que ela tem, né, dos medos que ela tem, que façam ela evitar fazer isso, tomar essa atitude, né, de dizer não, ou de sair daquele relacionamento, então veja, identifique esses pensamentos dela, e dê uma resposta, uma segurança para ela, de que se ela sair daquele relacionamento, ela vai ter aí uma segurança, ela vai ter um respaldo, ela, ela mostrar para ela que ela é muito, que ela é capaz de fazer aquilo, mostrar que ela vai ter aí um suporte, por aí vai, isso pode ajudar, tá, então primeiro, identificar se realmente é um relacionamento abusivo, conversar com ela sobre as consequências, fazer intervenção, né, fazer intervenção com todo mundo, gente da família, para conversar com ela sobre isso, mostrar sua preocupação com ela, né, pegar os pensamentos que ela tem, os medos que ela tem, que impedem ela de fazer aquilo, ou de falar não, né, de fazer aquilo, ou de separar, ou de falar não, e combata esses pensamentos, com evidências e argumentos, falando assim, não, olha aqui, eu vou te dar uma segurança se você sair, você vai fazer isso, você vai ter todo o suporte da família, blá, blá, pensa em tudo isso, para que você consiga argumentar com os pensamentos dela, para que ela já fique pensando isso, e na pior das hipóteses, se não tem jeito mesmo, e ela está ali, sofrer, correndo risco, denuncie, né, eu acho que é o principal que você tem que fazer, certo, espero ter respondido, essa foi a última pergunta, de hoje, se você, lembrando, se você tiver alguma dúvida, se você gostaria que eu respondesse, acesse lá o nosso Instagram, terapia cognitiva online, onde você pode ver todas as postagens, você pode ver postagens diárias, você pode ver nossos vídeos e tal, e também, nas quartas-feiras, eu mando lá uma postagem pelo stories, onde o pessoal me envia as dúvidas, que eu respondo aqui, nesse Falco Responde, que é um quadro do nosso canal do YouTube, aos sábados, ao mesmo tempo, no canal também, eu faço uma postagem escrita, pedindo as dúvidas, que você pode me enviar, ali nos comentários, então, normalmente na quarta-feira, se você tiver alguma dúvida, você pode ter esses dois canais aí, que seja no canal do YouTube, através de uma postagem escrita, que eu coloco lá, para você enviar pelos comentários, ou, no nosso stories, que eu faço também, uma pergunta, para você poder me enviar as suas dúvidas, então, quarta-feira, se você tiver alguma dúvida, é só enviar lá, então pessoal, eu fico por aqui, se você gostou desse conteúdo, dê um gostei, se você não for inscrito no canal, se inscreva, e comente também, se você tiver algum assunto, algum comentário, sobre qualquer coisa, que eu falei aqui, ao mesmo tempo, se você não gostou do vídeo, dê um não gostei, vai fazer o que, isso pode acontecer, então, também compartilhe com pessoas, que você acha, que pode usufruir, desse conteúdo, então, muito obrigado, um bom final de semana, para vocês, e até mais.